Alô amigos, esse é o canal RK Santos trazendo mais peixão para vocês. E olha a informação, Alexandre Galo faz proposta de 7 milhões de reais para contratar reforço de número 16. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você meu amigo, alô torcedor do peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. O Santos segue no mercado da bola. O Santos quer e insiste em Emanuel Martínez, jogador aí que pertence ao América Mineiro, já teve sondagens, procura de outros clubes importantes do futebol brasileiro e o América Mineiro disse não. E agora o Santos vai por tudo ou nada, vai oferecer 7 milhões de reais e um salário na faixa dos 300 mil reais para o meio campista. Salário que inclusive ele ganha menos no América Mineiro. Portanto, o Santos está aumentando a possibilidade do jogador de ter um salário maior do que ganha atualmente no clube mineiro. Então são duas situações que o Santos trabalha para ter este jogador no elenco de Fábio Carilli. Aliás, quando o Fábio Carilli chegou no Santos, um dos primeiros pedidos foi este, Emanuel Martínez. Será que o Santos vai conseguir dobrar a direção do América Mineiro, que já recusou duas ofertas de clubes brasileiros? Pois o início de 2024 não poderia ser melhor para o Santos. O Santos está muitíssimo bem no campeonato paulista. joga domingo na Vila Belmiro contra a portuguesa. O time comandado por Fábio Carilli fez uma primeira fase, uma ótima primeira fase e avançou as quartas de final do campeonato paulista, algo que não acontecia faz três anos. Exatamente, três anos que o Santos ficava no meio do caminho e não alcançava as fases decisivas do campeonato paulista. E o bom desempenho dentro de campo faz o presidente Marcelo Teixeira tentar negociar a dívida de 20 milhões. Não é pouca grana, hein? 20 milhões com o Krasnodar da Rússia a respeito do caso de Cueva, né? O Santos não pagou o Cueva. E aí agora vem toda a dívida aí de 20 milhões de reais. Aliás, Cueva que nem chegou a jogar muito tempo no Santos. Não foi bem no Santos o Cueva. E o Cartola até ofereceu aos russos a chance de ter preferência por percentuais de novos jogadores. Alguns jogadores aí da base, principalmente, que agora inclusive estão incorporando o time titular, o time profissional do Santos, que são os casos de Wesley Patati, que é o caso também do Miguelito, né? E o Cartola do Peixe pensou em eventuais negociações do futuro envolvendo esses dois meninos da vila, o boliviano Miguelito e o atacante Wesley Patati. Ambos estão nos planos de Carilli. Carilli conta com esses dois jovens promessas da base do Santos, inclusive para a Série B do Campeonato Brasileiro e a fase final do estadual que está aí. Até o presente momento, o Alvinegro Praiano é o clube do grupo dos gigantes do futebol brasileiro que mais fez contratações. O Santos buscou 15 novos jogadores. Começou em dezembro e segue, né? Março adentro e quem sabe em abril, porque o Santos tem até dia 19 de abril para fazer as contratações devidas. Claro que no período do dia 1º ao 19 de abril, só jogadores que disputaram os estaduais. Olha quantos jogadores foram anunciados em Gabriel Brazão, Gil, Rodrigo Ferreira, que não estreou ainda, Aderlan, Reiner, Jorge, que inclusive já foi devolvido ao Palmeiras, João Schmidt, Diego Pituca, Juliano, que deve voltar domingo contra a portuguesa, Otero, Cazares, Pedrinho, Marcelinho, Guilherme e William Bigode, que está lesionado e não joga mais no Paulistão somente a Série B. E pelo regulamento da CBF, né? Uma brecha aí no regulamento da CBF, o Peixão ainda pode fazer as contratações do dia 1º ao 19 de abril. Mas ainda pode registrar os jogadores. Isso se não vingar aí o transfer ban da FIFA por parte do Krasnodar, tá? A entidade permite contratação entre 1º a 19 de abril, repito, de atletas que jogaram estaduais em 2024. E um dos alvos confirmados pelo Alvinegro Praiano, né? Já muito repetido aqui no canal também. O coordenador de futebol do Santos, Alexandre Galo, também confirmou. É o argentino Emanuel Martínez, do América Mineiro. Meio campista tem 29 anos, ainda não atuou em 2024 pelo Coelho, que admite negociá-lo. Só que tem um valor, tem um preço. E ninguém conseguiu chegar no valor ainda. Martínez foi aprovado pela Comissão Técnica de Carilli. Carilli quer o jogador. O Marcelo Teixeira autorizou uma proposta de 7 milhões de reais para a compra do jogador que quer mudar de ares na nova temporada. Não quer jogar no América Mineiro e acha muito interessante ir para um time da grandeza do Santos, apesar de estar na Série B, mas a visibilidade no Santos é maior do que qualquer outro clube que esteja disputando a segundona. O problema é que os mineiros pedem muito mais do que 7 milhões de reais. Eles pedem o triplo desse valor. Ou seja, pedem mais de 20 milhões de reais. Entretanto, o Galo, Alexandre Galo, aposta no bom projeto na Vila Belmiro. Além da oferta de compra ao América Mineiro, o Alvinegro oferece salários entre 300 a 350 mil reais mensais ao volante, volante que pode atuar mais à frente também, acima do que ganha hoje em Belo Horizonte. E como apurou mais cedo o jornalista Romário Júnior, o Santos trabalha com uma oferta válida por três anos a Martínez. Ou seja, um acordo vigente até dezembro de 2026. E como o Martínez pode ajudar o time de Fábio Carilli? Pois o Argentina é um atleta com elevado vigor, tem uma força física muito acima da média e pode fazer tanto a função de primeiro volante como avançar no setor. Aliás, de volantes, o Santos está bem servido, com o Diego Pituca, com o Tomás Fincón e principalmente com o João Schmidt. Então, acredito eu que o Fábio Carilli vai utilizar o jogador mais avançado. Quem sabe até mesmo fazendo a função do Giuliano na criação das jogadas. Tem qualidade no passe, costuma jogar nas costas do armador central de maneira a municiá-lo. Ele tem o poder de criação também. E no América era o fiel escudeiro de Martin Benítez, outro que pode estar de saída do América Mineiro. Conforme falei antes, no atual elenco, Carilli conta com o Pituca, conta com o João Schmidt, conta com o Tomás Fincón, além de Nonato, Miguelito, Rian, Otero, Casares e Guilherme para a posição de meio de campo. Não falei no Giuliano, né? Giuliano também. Será que Martínez reforçará o bicampeão mundial? Pois é, Lucas Costa, o repórter aí que cobre aí as informações do Santos, colocou no X. O meio é tão almejado pelo Santos, é o argentino Emanuel Martínez do América Mineiro. Em 2022, quando Fabian Bustos assumiu o Alvinegro, tem o tempo do Bustos ainda, Manu foi seu primeiro pedido. Recentemente, Cruzeiro e São Paulo tiveram propostas recusadas pela equipe mineira, mas o Peixe vai insistir. Está dando essa cartada decisiva para ter este jogador. E você, torcedor do Peixão, o que você acha, hein? Emanuel Martínez, realmente é uma boa para o Santos? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Ericka Santos, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.